Oi gente, eu sou Diogo. Dando continuidade à abordagem do livro Um conceito hierárquico de ecossistemas, nesse vídeo será realizado o resumo do capítulo 3, cujo título é O ecossistema como um sistema. O livro apresenta nove capítulos, já foi realizado o resumo da primeira parte, que abordou ambiguidades no conceito de ecossistema no capítulo 1 e os aspectos históricos da organização desse conceito em estudos ecológicos no capítulo 2. Agora vamos analisar a parte 2 do livro, que apresenta o ecossistema como um sistema hierárquico na organização. Começamos com o capítulo 3, que examina os diferentes tipos de complexidade, a caracterização dos sistemas ecológicos como tendo uma complexidade organizada e também discute se a organização do ecossistema sistema. O primeiro tópico do capítulo é o conceito de sistema. Um sistema é uma parte de universo selecionada para um estudo. E para ser um sistema deve ser composto, essa parte que será selecionada, será composto por dois ou mais componentes que irão interagir entre si. E esse sistema é cercado por um ambiente com o qual pode ou não interagir. Aqui temos alguns exemplos nessa imagem de alguns exemplos de sistema. Temos, por exemplo, o sistema galáctico, temos sistemas planetário, temos o sistema solar, os sistemas planetário, temos os sistemas industriais, temos os sistemas de organização social e temos os sistemas o sistema dos organismos. Um organismo pode ter vários sistemas. Como organismo humano, temos o sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório. Enfim, todos esses sistemas são uma invenção da mente humana. Ou seja, quem vai definir o que será um sistema vai ser a pessoa que está observando aquele sistema. um sistema que no caso seria um pesquisador, no caso para sistemas ecológicos. E aí esse será a pessoa que o pesquisador é que vai definir quais são os componentes desse sistema que estarão interagindo. Uma definição para o sistema ecológico é unidade complexa no espaço e no tempo constituída de forma que suas subunidades componentes por cooperação sistemática preservam sua configuração interna de estrutura e comportamento e tendem a restaurá-la posteriormente a distúrbios não destrutivos o segundo tópico do capítulo é tipos de complexidade como acabamos de ver o conceito de sistema ecológico ele está bem definido e como já foi discutido no capítulo 2 deste livro os ecossistemas podem ser vistos em diferentes escalas espaço-temporal é como mostra que essa figura que já foi discutida no vídeo passado né que temos a escala planetária continental regional paisagem e escala local é então como existem essas várias escalas além do espaço também temos as escalas temporais é é difícil delimitar na natureza o que seria um ecossistema e quais seriam os componentes desse ecossistema por isso a medida que aumenta a escala de observação aumenta o número de componentes e a sua complexidade sobre a questão da complexidade é de um sistema Weinberg por volta de mil novecentos e setenta e cinco ele categorizou a complexidade de acordo com o número de componentes então existem três é abordagens três categorias de complexidade de um sistema o primeiro a primeira abordagem vamos definir como abordagem a primeira abordagem para sistemas seria então aquela com um número pequeno de componentes ou seja de um a dois componentes é e nenhum sistema é nessa abordagem cada componente é descrito por uma equação matemática e e analisa é interações em pares é por exemplo seria a análise de competição que avalia é a densidade das populações né no caso seriam duas populações que estariam competindo ele avalia a densidade dessa população ao longo do tempo dessas duas populações ao longo do tempo e como tá aqui esse exemplo do livro de ecologia de indivíduos e ecossistemas do Begon a segunda abordagem para sistemas seria então aquelas com um número grande de componentes é nessa abordagem os componentes eles são idênticos e independentes e analisa as interações de forma aleatória como análise de decomposição que avalia a taxa de respiração é em geral os conjuntos de observações ecológicas não envolve números muito grandes de componentes é a terceira abordagem é para sistemas com intermediário com um número intermediário de componentes um exemplo é o modelo de é o modelo populacional não linear é que apresenta um número simples de componentes mas é é complexo essa abordagem inclui a maioria dos sistemas ecológicos então veja como exemplo aqui o exemplo de crescimento populacional de mei de 1974 é ele então existem essas três abordagens e o sistema mais comum é que a gente pode observar na natureza a utilização é essa terceira abordagem com o número intermediário de componentes o terceiro tópico do capítulo é o conceito de organização e abordagem cibernética é no caso então o que seria uma organização é uma organização é é algo que existe independentemente de componentes específico é o tipo de organização proposta para os ecossistemas é a organização cibernética é é nessa organização é são enfatizadas a informação e o feedback e isso significa que o sistema é autocontrolado e mantém as taxas de processamento constante apesar das mudanças do ambiente veja como exemplo essa representação de um ecossistema terrestre aqui temos os organismos autotróficos os organismos vegetais que produzem matéria e energia para os ecossistemas e daí essa energia vai sendo é transmitida vai sendo consumida para diferentes componentes desse ecossistema então temos aqui o consumo temos é aí no caso temos a temos a taxa de consumo a quantidade de de produto digamos assim de matéria e a taxa de consumo quando assim aí temos então a questão do feedback positivo que a entrada e temos o feedback negativo que a saída e temos um sistema de retroalimentação que seria a incorporação dessa matéria desse desses compostos aí que são produzidos no ecossistema novamente que através dos decompositores então aqui temos um sistema controlado porque a matéria produzida a energia produzida vai sendo transferida para diferentes níveis ao longo de diferentes componentes do ecossistema e essa energia depois que esses organismos esses componentes do ecossistema morrem essa matéria ela volta novamente para o sistema por isso que ele disse que é um sistema autocontrolado é o quarto tópico do capítulo é limitações da abordagem cibernética é em alguns conjuntos de observações os ecossistemas parecem constantes e em outros parecem não serem por isso existem limitações no conceito de cibernética primeiro é a questão do problemas com o equilíbrio é é existem dificuldades em demonstrar é o equilíbrio nos ecossistemas nos sistemas ecológicos então como exemplo temos é uma um estudo que foi realizado é que avaliou a colonização de organismos em uma ilha antes e após a perturbação e daí eles viram eles sentiram a dificuldade de encontrar é um equilíbrio aí como demonstrar um equilíbrio não é fácil é e outra questão também é que ele pode ser encontrado o equilíbrio ele pode ser encontrado é em algumas escalas é né para ecossistemas terrestres temos a questão da sucessão ecológicas e nos diferentes estágios de sucessão podem ser encontrados o equilíbrio mas em outras escalas é não não é possível encontrar como exemplo temos aí o mosaico flutuante aí da heterogeneidade ambiental daí temos o outro problema que seria problema com a instabilidade é os ecossistemas eles parecem estáveis aí como a gente viu em diferentes escalas pode ser estável pode ser parecer estável instável em grandes escalas no entanto existem situações é em que o sistema ocorre um estresse alguma perturbação no sistema e o sistema ele vai responder é de forma instável é no caso é difícil encontrar estabilidade porque é em geral a abordagem cibernética ela foca em feedbacks negativos nas saídas e assim é visto como um paradigma ao invés dele focar no todo nos feedbacks tanto positivo como negativo ele foca apenas em algum ele foca apenas nos feedbacks negativos e daí tem esse paradigma é a outra questão é com relação a matemática de engenharia é essa matemática que vai ser utilizada aí para analisar as observações no caso é parte de forma que o sistema resultante ele funciona de acordo com o sistema resultante ele funciona de acordo com o sistema de as especificações do modelo as especificações do modelo em vez de perceber o sistema ambiental inteiro é a abordagem cibernética ela apresenta um comportamento homeostático ou seja ela tende a ser estável é de acordo com essas esses modelos essa modelagem que a gente faz dos ecossistemas que a gente especifica o que vai entrar naquele modelo então ela tem de apresentar é esse é a abordagem cibernética ela vai ela tende a mostrar o ambiente como estável tende a buscar essa estabilidade e o outro problema é com relação a abordagem cibernética é apesar dessas limitações é não significa que é essa abordagem seja inútil né a gente viu que tem um em algumas em ambientes perturbados é o estresse pode haver alguma dificuldade mas não significa que com essas dificuldades apresentadas elas não seja ela não seja útil e outra questão é considerar o ecossistema como é sistema e buscar os princípios que fundamentam sua complexidade organizada não implica qualquer adesão ao ponto de vista de equilíbrio então as considerações finais é o caminho a seguir na compreensão dos ecossistemas é analisar a organização a abordagem a abordagem cibernética é limitada pois não pode lidar com todos os conjuntos de observação no próximo capítulo será realizado uma abordagem da teoria hierárquica aplicada a ecossistemas obrigada até o próximo vídeo o 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